Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco desta entrevista especial feita em Brasília, no gabinete do deputado federal Edson Giroto, campeão de votos em Mato Grosso do Sul na última eleição. Deputado, política, PMDB se aliou ao PT em nível nacional, partido do senhor, em Campo Grande. Como está a conversa sobre isso? Foi boa pergunta, conversamos muito. Adhemar, quem quer administrar Campo Grande e eu como pré-candidato no giro do meu partido, temos que buscar todos os partidos, para que numa busca incessante de ideias, nós possamos levá-la ao povo. E você me conhece, eu sou um democrata convicto, não é? E o que eu digo e continuo a dizer, que vou abrir um amplo debate com a sociedade, conheço todos os bairros, conheço os presidentes dos bairros, conheço as lideranças dos bairros e nós temos que buscar um amplo debate com as entidades de classe, com a associação comercial, com a Federação das Indústrias, com os presidentes de bairro, com as associações, para que nós possamos planejar o futuro da nossa terra. E é assim que eu vou me comportar e estou me comportando, em busca de uma grande aliança. A oposição fala em pulverização de candidaturas. O PSDB com um, o PT com outro, o PP, o PPS e também aí o DEM avaliando a possibilidade. Como é que o senhor vê esse quadro? Eu não acredito na pulverização, até porque nós temos o mesmo objetivo, administrar bem Campo Grande. E na verdade existe um acordo, existe um grupo de partidos que comungam no mesmo princípio e ideologia, que acompanham nós, nós todos, o grupo de partidos, desde 1996, quando o André chega à Prefeitura de Campo Grande. Nós somos parceiros do PSDB, nós somos companheiros do PPS, nós somos amigos do PR, nós respeitamos o DEM, nós queremos o PT e os outros partidos todos, PRTB, PT do B, PSL, enfim, a todos. E nós vamos em busca de manter essa ampla aliança que levou o André e o Nelsinho a administrar Campo Grande e o governo do Estado. Entendemos que política se faz com companheiros, entendemos que política se discute ideologias, entendemos que na política fazemos um bom governo e se fazemos juntos. E assim é que nós vamos nos comportar. É um pouco cedo ainda, mas já se adiantou que o cargo de vice poderá ser de preferência para uma mulher. Como é que estão as conversações nesse sentido? A pesquisa qualitativa demonstrou que o povo de Campo Grande gostaria que fosse uma mulher. Nada, nada indica que será uma mulher. Poderá ser um homem, claro. Não é? É nesta ampla conversa é que nós iremos buscar o vício. Os partidos todos que irão se aliar, que vão comungar do único princípio é que vão escolher. E eu aceitarei, depois de os partidos que congregarão essa grande aliança, indicarem o vice. Eu serei um fiel cumpridor dos compromissos das ideologias partidárias para que nós possamos governar bem Campo Grande. No pensamento do senhor, a eleição de 2012, agora, deste ano, tem uma estreita ligação com a eleição de 2014? Na verdade, eu preparo. Na verdade, o que nós estamos fazendo é pensar na eleição de 2012. É óbvio que os partidos vão se preparar e pensar no futuro. Mas eu quero crer que o momento agora é pensar em Campo Grande. Pensar no bem-estar do cidadão de Campo Grande. Pensar no povo de Campo Grande. Depois da eleição de 2012, é que nós vamos voltar os olhos para administrar bem e aprendi que eleição se discute. Em época da eleição, não devemos antecipar 2014, devemos pensar em 2012. Deputado, aqui rapidinho, curtinho, para a gente finalizar, por que o senhor sente o desejo no coração de ser o prefeito de Campo Grande? Porque conheço Campo Grande, porque aprendi a conhecer Campo Grande. Ninguém andou mais com o André e com o Nelsinho, nos oito anos do André em Campo Grande e nos dois anos que fui secretário de Nelsinho. Conheço todos os bairros, conheço a cidade, conheço as suas necessidades, conheço os seus problemas. Estou pronto e seguro em fazer um bom governo. O Grupo Multimídia Liberdade MS esteve aqui para ouvi-lo e agradecemos a entrevista concedida exclusivamente aqui em Brasília. Obrigado. Eu que agradeço, Ademar. Agradeço a você, agradeço ao Óscito, agradeço ao Grupo MS a oportunidade que estou tendo de poder falar para a minha cidade, para o meu povo. E nós voltamos do próximo programa. Até lá! Música Música Música